Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar mesmo com vocês e falar alguns recados que às vezes nos vídeos de ASMR eu não consigo estar trazendo para vocês, porque eu acabo tomando muito tempo do vídeo só para isso. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Está chovendo lá fora, vocês estão ouvindo? Está uma chuva deliciosa, estava precisando, está muito quente aqui, muito quente mesmo. Só espero que refresque, né? Que não seja só uma pancada de chuva e que deixe o tempo mais abafado. Mas enfim, eu queria conversar com vocês para poder falar mesmo sobre alguns recados de coisas que eu gostaria que vocês ficassem sabendo e também de coisas que eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas, seiquem aqui no vídeo para vocês saberem do que se trata. Se estão todinho até o final, tá? Tem uma coisa que eu nem anotei aqui para falar, está trovejando. Nem anotei aqui para falar, mas eu preciso. É que lá no Monique Always, no Monique Always, teve um vídeo de leitura completa do livro do Pequeno Príncipe. Eu já tinha começado a ler esse livro logo que eu comecei a fazer ASMR, né? Uns cinco anos atrás. E aí eu parei por um bom tempo e retomei. E eu estava fazendo vídeo por vídeo. Mas eu não quero deixar picado assim, sabe? Achei melhor reunir tudo num vídeo só. E eu consegui concluir a leitura completa do Pequeno Príncipe. Está lá no Monique Always. Então, vídeos de leitura. Qualquer vídeo de leitura. E os vídeos de ASMR amador são no canal Monique Always, tá pessoal? Eu deixo eles lá por enquanto. Pode ser que em algum momento eu volte para o Monique Colim, né? Eu deixo todos esses vídeos, leitura, amador, tudo no Monique Colim. Mas por enquanto, eles estão no Monique Always. E lá no Monique Always nós também temos vídeo de rotina. Todas as coisas que eu faço na minha vida, eu vou compartilhando lá com vocês. Então, quem me acompanha por lá já deve ter percebido que algumas coisas mudaram na minha vida. Inclusive, os últimos vídeos são com cenários que vocês não estavam acostumados a ver. Porque é um local diferente. Então, tem coisas aqui que eu ainda estou organizando. Por isso que não tem nada muito certinho ainda. Mas em breve eu vou arrumar tudinho, tá? Quem quiser ficar sabendo dessas coisas, tem que acompanhar o Monique Always. E também, outra observação importante, gente. É... Eu faço vídeos para vocês no YouTube de domingo a quinta. De domingo a quinta. Domingo a quinta. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Tem vídeos novos da Mumu. Intercalando. Um dia é aqui no Monique Colim. Outro dia no Monique Always. Um dia é Monique Colim. Outro dia é Monique Always. E essa é a minha agenda. Então, se eu estou postando aqui hoje, amanhã vai ser no Monique Always. Se amanhã for sexta, então só posto no domingo. Sexta e sábado não temos vídeo, tá bom? Por enquanto, se de repente vocês interagirem mais, as visualizações corresponderem, a gente pode pensar em ter vídeos todos os dias. Mas, por enquanto é isso. De domingo a quinta já faz tempo que é assim. Mas tá aqui, eu estou deixando claro pra vocês, tá bom? Então, Monique Colim, Monique Always. Intercalando. E no Monique Always tem ASMR também. Além dos outros vídeos. Outra coisa que eu também preciso falar pra vocês é que eu ainda estou sem celular. Sim, gente. Eu vou pra três meses sem celular. Sem WhatsApp. Eu só consigo acessar o Instagram porque tem um meio de você fazer um esquema que dá pra publicar foto, mas não dá pra editar assim, não dá pra endireitar. E dá pra acessar direct. Só que é muito ruim. Você não tem, você não consegue ver coisas que o povo manda, tem coisa que você não consegue mandar. Porque o meu é um Macbook, ele não aceita. Esse aqui foi presente do meu pai. É um Macbook bem antigo já, mas que eu amo demais da conta e eu super me adaptei com o sistema dele. Eu uso esse aqui já tem seis anos. Uns cinco, seis anos já. Então, amo demais esse sistema. Não troco por nada. Só por outro desse. Que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Então, o fato de eu estar sem celular faz com que eu não consiga interagir direito no Instagram com vocês. Divulgar quando saem os vídeos. Mas sempre tá saindo vídeo novo, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Que apesar de eu não postar lá, não avisar nos stories, né, por enquanto. Eu tô postando no YouTube. Sempre. E o YouTube não envia notificação pra todo mundo. Então, vão lá naquele sininho. Desativa e ativa de novo, porque pode funcionar. E também, cancela a inscrição e se inscreve de novo no canal. Porque o YouTube, às vezes, desinscreve também. o pessoal tem gente influencer digital e que consiga ficar esse tempo todo, né? Sem celular, gente. Sério. Mas ele tá pra chegar na minha vida, né? Não comprei ainda. Mas tá quase. Então, não precisa se preocupar. Eu sei que tem gente que vai, às vezes, querer me ajudar, querer fazer vaquinha ou qualquer coisa assim. Fiquem tranquilos. O momento de eu comprar o celular novo tá chegando. E claro que eu vou compartilhar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial na minha vida. Porque, gente, eu passei... Eu tenho um Moto G3, né? E esse ano ele só funcionava na tomada. Esse ano não, 2019. Ele só funcionava na tomada. aí em novembro, começo de novembro, ele pivou de vez. Não liga mais. Não teve conserto. Aí eu estou desde novembro sem celular. Entendeu? Daqui a pouco eu vou completar três meses. Novembro inteiro. Dezembro inteiro. Janeiro inteiro. Não sei quando ainda que eu vou conseguir o celular novo. Mas se Deus quiser tá perto, tá? Não precisa se preocupar. E quando isso acontecer eu sei que eu vou conseguir interagir mais. Eu não vou assim, gente, virar rata de rede social e nada disso. porque eu acho que as coisas, né, tem que ter um equilíbrio. E eu posto pouca foto lá. Provavelmente eu vou postar um pouco mais. Mas não vai ser todo dia. E stories eu quero tá mais frequente, né? Pelo menos uma postagem por dia. Pelo menos avisar vocês dos vídeos novos e tudinho. Certinho eu quero fazer quando eu estiver com o meu celular. Porém, gente, eu acesso bastante a fanpage que é lá no Facebook que é Monique Always e na fanpage eu interajo mais com vocês porque eu consigo interagir melhor por aqui. Eu consigo acessar pelo computador. Então lá eu posto muita coisa engraçada, faço meus desabafos, a gente conversa por lá. É muito legal de verdade. Então me acompanhem por lá. Mas, gente, às vezes uma vez por semana uma vez a cada dez dias eu posto uma foto no Insta conversando com vocês e eu sempre tento responder todo mundo se não todo mundo pelo menos a maioria e no fanpage também não são todas as publicações que eu consigo responder todo mundo mas eu tento lembrando que pra você ser um escolhido uma escolhida né pra Momo fazer aquele mimo de você escolher o vídeo que você quiser com o tema que você quiser ou de ASMR ou qualquer outra coisa que você goste você tem que ser um fã top da Momo então o que isso quer dizer você tem que acompanhar todos os vídeos dos dois canais e interagir e comentar porque eu preciso ver o seu rosto preciso saber seu nome eu preciso ver a tua frequência ali entendeu não é por sorteio é mérito então eu escolho nossa trofão então eu escolho né os fãs e eu já venho fazendo isso quem acompanha todos os vídeos aqui já sabe que tem as pessoas que foram escolhidas então tem que acompanhar todos os vídeos dos dois canais Monique e Colim e Monique Always comentar tá e nas publicações das redes sociais também tá bom gente de preferência com o mesmo nome né que você tem em todas elas porque é eu preciso saber que eu vou ser se você tiver um nome diferente nas redes sociais ou uma foto muito diferente assim eu não vou conseguir identificar que é a mesma pessoa que está interagindo tá então entendidos aí os recados foram bem importantes agora vem o recado assim gente que se Deus quiser eu vou conseguir realizar esse ano tá prestem bastante atenção porque vocês vão amar tá até me ajeitei aqui pra andar esse recado porque ele é extremamente importante tá sobre as massagens relaxantes com ASMR esse ano se Deus quiser quero colocar em prática de viajar para as cidades atendendo porém eu preciso que nas cidades que eu for atender tenha alguma clínica ou salão alguma coisa que eu possa estar fazendo esses atendimentos que tenha maca uma sala reservada com maca porque não dá pra eu ficar carregando maca né pra baixo pra cima eu vou levar os objetos que eu faço ASMR creme óleo essencial óleo vegetal todas as coisas que eu preciso pra realizar a massagem eu estarei levando comigo porém a maca não tem como né é muito fora de mão então eu preciso que nessas cidades onde eu vá fazer os atendimentos das massagens tenha alguém que possa estar fazendo essa parceria comigo e não tô falando de nem de divulgação nem nada eu sei que é cobrado um percentual né uma taxa por pessoa por atendimento por dia pra eu poder usar o seu espaço mas tá tudo bem se tiver que fazer isso né já trabalhei dessa forma então não tem problema é os lugares onde eu tô pensando em ir esse ano começando aqui por perto Maringá que é fácil pra mim tá aqui do lado Londrina que é logo aqui também São Paulo e Rio de Janeiro tá então temos esses quatro lugares que eu estou em mente então se você é de Maringá Londrina São Paulo ou Rio de Janeiro e você tem um espaço uma clínica com uma sala com uma maca tudo que eu preciso é só uma sala com uma maca o resto eu me viro se você tem ou conhece alguém que tenha por favor entre em contato pelo meu e-mail gente tá aqui esse e-mail que tá aqui aí gente eu quero fazer isso daqui um tempo não vai ser agora vai ser daqui uns não sei quatro, cinco seis meses porque porque eu quero dar tempo pra vocês se programarem tá já adianto que eu não consigo fazer muitos atendimentos por dia porque cada sessão leva em média uma hora e meia então uma hora e meia uma hora e quarenta depende porque tem toda conversa inicial tem tudo um pré massagem a massagem em si né com o ASMR e o pós massagem então é um atendimento muito único e pra quem não sabe eu sou formada em estética e cosmetologia e a parte que eu mais me destaquei na faculdade a parte que eu mais fiz atendimentos durante a faculdade foi de massagens e terapias complementares então não é só porque eu faço o ASMR que eu resolvi fazer massagem eu já sou massagista né eu sei o que eu tô fazendo então cada atendimento é único porque é personalizado você chega lá você escolhe os gatilhos que você mais gosta de ASMR e eu executo a massagem relaxante dos seus pés até a cabeça parte da frente parte de trás por completo e mesclo gatilhos de ASMR durante a massagem então eu trouxe pra dentro de algo que eu já fazia que é uma massagem relaxante eu trouxe o ASMR pra vida real e o resultado foi incrível ano passado eu atendi em valorizonte e eu não tinha como atender novas pessoas porque as pessoas que iam uma vez a primeira vez sempre marcavam de novo de tanto que amavam a massagem gente sério então assim quando eu for até a cidade de vocês aproveitem porque não vai ser toda semana que a mamãe vai estar lá pra fazer isso mas antes de eu começar a colocar em prática eu preciso de um lugar que tenha uma boa referência sabe que seja assim fácil de fácil acesso pras pessoas da cidade então a mamãe eu tenho uma clínica de estética que fica na região central tem uma sala que tem maca aí a gente conversa certinho tá mas é isso eu preciso de um lugar fixo pra atender e se você tem esse espaço esse salão essa clínica de estética ou qualquer outro espaço onde eu possa pegar esses dias pra fazer atendimento me manda e-mail nesse e-mail que tá aqui que a gente conversa a certa porcentagem né que eu vou ter que pagar pra você e é isso não dá gente pra ficar indo de casa em casa quando for pra essas viagens imagina gastar Uber né vai todo o dinheiro da sessão vai embora no Uber não tem como é mas eu quero muito fazer isso muito 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 eu sei que vocês querem também então ajudem a mamã a encontrar esse lugar tá detalhe importante nos horários que eu marcar nas clínicas ou nos salões não pode haver outro tipo de atendimento por exemplo eu marquei alguém pra ser atendido três horas da tarde e tem mais gente ali cortando cabelo fazendo escova não rola porque eu preciso de silêncio então a gente vai ter que acertar tudo isso é por isso que eu vou pagar a porcentagem que eu preciso pagar e por isso que eu quero marcar com antecedência tá pra agenda do salão ou da clínica estar vazia no momento que eu for fazer o atendimento tá pra ninguém marcar nada nos meus horários então a partir do momento que tudo isso for dando certo eu vou trazendo mais detalhes pra vocês mas é isso Maringá Londrina São Paulo Rio de Janeiro quem for desses lugares já fica de olho não precisa me mandar mensagem pra marcar nada agora mais pra frente a gente conversa eu só preciso num momento de pessoas que tenham salões ou clínicas ou algum espaço ou sala pra alugar com maca tá uma sala reservada com maca pra eu poder fazer a massagem relaxante corporal completa junto com os gatilhos de ASMR que você mais gosta detalhe até o óleo essencial que eu utilizo em cada pessoa é diferente porque vai depender de como você está se sentindo no dia entendeu tem um atendimento completamente personalizado nenhum é igual ao outro e enfim gente vale muito 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 a pena todas as pessoas que já fizeram essa massagem comigo marcaram a segunda vez porque vale a pena e essa mistura é só a momo que faz então não deixem de avaliar o vídeo comentar e torcer pra dar tudo certo se inscrever nos dois canais e me acompanhar nas redes sociais também tá bom beijo enorme pra cada um de vocês fiquem com o papai do céu e até o próximo vídeo tchau tchau